Eu acho que, na verdade, eu comecei errado, por isso de eu estar hoje aqui buscando o certo, o correto. Muitas das vezes a gente não se prepara, não procura saber, procurar meios de você primeiro estudar para depois você executar. No meu caso, eu montei a empresa, na verdade sou uma empresa familiar, né? A gente executou o projeto, mas faltava um pouco de conhecimento. E agora a gente deu uma segurada, pisou um pouquinho o pé no freio. Estamos vindo atrás de conhecimento para poder remodelar a empresa e tentar ver se chega no objetivo que a gente realmente busca. Se fosse por uma palavra, eu defino como sucesso.